Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou a Nath e hoje a gente vai conversar sobre uma animação que estreou este final de semana na Amazon Prime. Hotel Transilvânia 4, Transformonstrão. É o final aí de uma franquia, dessa saga do Drácula, da sua filha Mavis e de um hotel monstruoso. Eu acho que é o final, acho que é o último filme, infelizmente. Ou felizmente. Não te esquece de te inscrever aqui no canal, deixar aquele likezinho e ativar as notificações. O seu pai nunca me viu como um membro da família, só porque eu não sou um monstro. Então, quer se tornar um monstro, não é? Van Helsing? Hotel Transilvânia é uma das animações queridinhas de muito, é uma das minhas preferidas. O primeiro filme foi lançado lá em 2012 e conquistou o coração de muita gente. Agora, no seu quarto filme, ele retoma alguns dramas lá do primeiro, que foi bem desnecessário. Utiliza algumas coisinhas ali bem interessantes, mas infelizmente a trama não veio aí. O filme teve a sua estreia exclusiva na Amazon Prime nessa última semana. É uma animação que tem em torno de uma hora e meia e a gente vê ali as consequências do último filme, né? Do Hotel Transilvânia 3, da relação do Drácula com agora sua esposa, né? Sua nova esposa. E ele tentando dar um novo passo, se aposentar do hotel. Tentando passar ele para a administração da sua filha Maeve e do seu gerro Johnny. Que ele não tem uma relação muito boa. Só que a gente sabe que o Johnny, ele é muito atrapalhado. Ele tem todo ali um espírito diferente. Já que ele não é um monstro, ele é um humano. E a gente viu esse drama lá no primeiro filme de 2012, né? O Drácula não gostando muito dele. Tendo que aprender a se relacionar e a aceitar a diferença, né? Aceitar o amor da filha pelo Johnny, né? Pelo aquele humano muito atrapalhado. A gente viu isso no primeiro filme. No segundo, a gente tem a relação dele com o neto, né? O filho da Maeve. Que ele não sabe se vai ter poderes ou não. No terceiro filme, a gente vê o Drácula se apaixonando pela Érica. Que sem ele saber, é uma caçadora de monstros. É a bisneta do Van Helsing. E que caçou eles por muito tempo. Então, cresce essa paixão. Eles se relacionam. Eles superam tudo isso. E agora, no quarto filme, a gente volta com ele. Implicando com o Johnny, com o seu genro de novo. Porque ele não quer dar o hotel por conta do Johnny. Achar que ele vai transformar tudo aquilo em um grande carnaval. Que o hotel vai se transformar de uma maneira em que ele não quer. Então, ele inventa ali uma desculpa. O Johnny descobre e resolve, com a ajuda do velho Van Helsing, a se transformar num monstro. Para ser aceito pelo Drácula. Então, todo aquele drama que a gente vê no primeiro filme, a gente vê de novo aqui com eles nessa aventura. Porque o Johnny é transformado. O Drácula descobre e acaba sendo transformado em um humano por conta dessa invenção do Van Helsing. Que transforma humanos em monstros e monstros em humanos. E eles precisam partir uma aventura para a América do Sul. Teoricamente, seria o Brasil, gente. Mas tem alguns erros ali. Porque a população fala em espanhol. Tem placas em espanhol. Então, eles deram uma errada ali na geografia, como sempre. Mas eles precisam vir para a América do Sul. Para encontrar uma pedra que vai fazer a transformação se reverter. Porque quanto mais tempo o Johnny passa como um monstro, mais perigoso ele fica. E ele vai acabar se transformando para sempre. Mas, no mesmo tempo que essa transformação acontece com o Drácula e com o Johnny lá no hotel, antes deles partirem para essa aventura, os amigos do Drácula também acabam se transformando em humanos. Então, essa é uma parte bem divertida. Eu sempre gostei da relação entre os amigos monstros ali. A relação do Drácula com eles. Sempre foi a minha parte preferida. Só que aqui eles deixam de explorar essa transformação. O que é uma pena, porque sempre é as partes mais divertidas. Também o Drácula como humano, sendo picado por mosquitos, sentindo sede, não podendo voar. Toda essa relação humana de não ter poderes, é pouco explorado, é pouco visto. E o que tem são as partes mais engraçadas. Apesar da mensagem muito importante, que é de aceitação, de aceitar o outro como é, e de se aceitar como a gente é realmente, ela é muito importante, ela é muito necessária, principalmente para os pequenos que assistem as animações. Mas isso aí a gente viu no primeiro filme, e ele se repetiu. As histórias, elas vão se complementando. Nessa, simplesmente, ela volta para o seu começo. Eu não gosto, porque eu já vi essa história antes, não me acrescentou em nada. As animações que tratam sobre esses monstros, Frankenstein, Drácula, Múmia, esse sempre foi o que mais me encantou. Ele sempre foi o mais completo e o mais interessante de assistir. Só que agora ele vem nesse quarto filme como o seu final. Não existe previsão de ter um outro filme, ou uma outra continuação. E realmente ele termina ali muito bem, com a transferência, com a troca de bastão da administração do hotel do Drácula para a Maeve. Então, o ciclo, porque ele construiu aquele hotel como uma maneira de proteger e de se relacionar com a filha pequena. Então, eles cresceram junto com o hotel, junto com aquelas pessoas, porque o hotel sempre foi um lugar de refúgio. No primeiro filme, eles falam muito isso, que o hotel foi feito, foi criado para os monstros serem eles mesmos, sem precisar se esconder dos humanos, e terem um lugar de prazer, de conforto, de férias. E agora a gente vê essa troca, ele se aposentando, indo viver com a Erika, e a Maeve assumindo ali o seu legado, que é aquele hotel que o pai construiu para ela. Só que, infelizmente, o filme fica bem esquecível. A gente assiste, dá algumas risadas, ele é muito fofo em algumas partes e bem interessantes, mas ele realmente acaba caindo no esquecimento. E se for o final, realmente, se não tiver uma continuação, ele não vai ser algo que a gente vai lembrar. E mesmo tendo ali muitos defeitos, ele acaba, sim, agradando os pequenos, e a gente acaba se divertindo assistindo juntos. Ele está na Amazon Prime, e conte aqui se vocês já assistiram, não se esqueça de se inscrever e deixar o likezinho. Até a próxima!